Música Vambora lá, salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu tô de volta aqui ao Homem-Aranha E cara, vambora continuar Onde a gente parou da última vez O que a gente tem aqui? Ok Por aqui Anda, sua lesma Quero ver nosso projeto Enquanto a gente ainda é jovem Tô indo, tô indo Aí, onde puseram o nosso? Tem o mapa do museu no celular Nosso projeto tá na amostra especial na cobertura Quero ver nosso nome na plaquinha Tipo cientistas de verdade Hoje é no centro de ciências da Oscorp Amanhã, nos maiores museus do mundo Cara, isso aqui é grande, hein? A amostra especial é lá em cima Olha lá o elevador Dá tempo de olhar por aí primeiro O elevador tá aqui Estão com os ingressos pra amostra? Ah, o nosso projeto tá em exibição Não achei que a gente ia precisar de ingresso Precisam e esgotaram Não vão poder subir Então a gente vai ter que arranjar outra maneira Temos que dar um jeito de entregar Dizem que não tem mais ingressos Sim, mas tá vindo aquela Trancada Eu reconheço esse tipo de trava Se botar uma luz nela, ela abre As lanternas dos celulares funcionariam Mas não chegam lá Elas vão se a gente conseguir passar algo que reflita sob a porta Uma coisa refletiva Seria bom achar uma coisa mutável Mutável? Ou seja, aqui no meu escorre? Ah, olha só que vocabulário chique o seu Para Para Deixa eu exite Exite também Uma coisa que reflita o que? Deve ter luz solar É tipo uma comunidade em Marte Liga com memória de forma Eu posso moldar ela no aplicativo do museu Que coisa doida Acha que é um metamaterial? Deve ser Será que usa banda proibida fonônica? É isso Pega Não deixa ninguém ver Peguei Vamos Opa Foi mal Tranquilo Falta alguma coisa refletiva Legal, Peter Alguma coisa refletiva O que a gente tem aqui Que pode ser refletiva Olha Espelhos solares Isso E grudam atrás Perfeito pra uma trava sensível à luz Tô com a luz Me avisa quando o adesivo tiver apontado pro sensor e eu acendo Ninguém tá olhando ainda Vamos rápido Vamos de novo Não, esse aqui não Esse não Também não me parece Ah, ok Beleza Então já percebi Assim Foi Deu certo Isso foi demais Eu vou sentir falta de fazer essas coisas com você O que você tá falando? Eu Esqueceu que você vai pra Brooklyn Vision semana que vem e eu não? Eu não vou pra outro planeta A gente ainda vai se ver Você vai estar ocupado Não tanto assim Eu vou arrumar tempo pra gente Sério Tá Isso tá beloso demais Vem, vamos lá pra cima E passaram por trás da mulher A mulher tá bom Será que conectaram o nosso conversor? Sim, senão não adianta nada E precisa alimentar com biomassa Talvez prender numa lixeira Vamos embora? Ainda não O que é o projeto aqui? E você? Com certeza não é esse aqui A não ser Tá aqui Oh, oh, oh Olha Dá uma olhada nisso Cientistas premiados de verdade Não fazia ideia que ia estar na amostra especial Tem que ter ingresso Como você entrou? É, comprei o ingresso Como vocês entraram? Não interessa Oh, junta aí Hora da foto Você tem que aparecer também Você ajudou a fazer funcionar? Tá bom, tá bom Tá, tá, tá Chega pra lá Beleza? Diga o Gênes Eu não vou falar isso Beleza, já vimos que eles têm um passado junto De boa, ok E agora Vim Você tem que saber Eu cansei de ouvir você Então é só acabar com isso aqui Eu tenho que falar pra ela o que vai acontecer com o reator Sai Sai Beleza, menos um Menos dois E vai lá E menos três Sai Nojento Agora só falta esse aqui Já foi? Já Quem mais tá por aqui? É o meu museu favorito Isso Vem cá de novo Se eu conseguir acabar com ele, eu tô de boa Sai Vocês aceitam devolução? Assim não Sai não Ou talvez possa, né? Menos um Toma 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 Menos um Menos um Sai Ele não é mais forte que a gente Como é que é? Já perdeu o escudo Que isso, meu? Comecei a errar? Não Já era Já era, já era Já Era Olha lá Acho que eu consigo acabar com isso aqui já de boa Foi isso mesmo Ainda tem outro lado Do outro lado Mas eu vou vir pra cá Fechou E essa? E essa? Pronto Menos um E dói o dedo Eu preciso ir para o Harlen, agora, antes que a Finn destrua o reator. Genki, fala comigo, como está indo a evacuação? Subiu de nível, beleza. Você está protegido? E a minha mãe? A gente está no fundo do céu. Doze pessoas. Está cortando. Onde vocês estão? Genki! Se estiver me ouvindo, eu estou a caminho. Aguenta firme, cara. Por favor. 700 metros e aproximando. Nunca vi uma tempestade assim. Pula. Isso. Maravilha. Genki, está me ouvindo? Genki! Aguenta aí, gente. Eu vou chegar. Você está ferrado agora, só. Eles vão destruir o parque. Tem pressão, eles estão brigando com outros outros. Não, o senhor é o parque. Vai eles aqui. Sai! Continua ouvindo. Eu tenho que liberar o parque para afastá-los. Eu vou deixar eles ficar brigando com eles. Eu não estou conseguindo ver nada. Eu não estou conseguindo ver nada. Você não cresce. É isso aí, você está nessa. Você não para sempre. Ok, beleza. Eu vou deixar esses caras brigando. Eu acho que eu não preciso lutar contra eles. Abusado. Isso. Beleza. Não dá para acabar com ele. Menos um. Menos um. Menos um. Pum. Cara, eu ouvi mais gente falando aqui. Pô, os caras estão tudo em cima. Segura! Segura! Sai! Derruba um e aparecem mais de três. Ótimo! Vai, vai, vai! Segura! 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 O que é isso? Acho que é menos um. É. Opa! Especial a gente aproveita. Sai! Opa! Opa! Morreu? Só um? Parece que sim. Vem cá para prender a nossa besta. Espero que a Glória tenha evacuado os versos. Eu acho que consegui dar um especial nele e... Tão! Ok, foram todas. Quem é? Quem é? Onde você está? Vocês conseguem fugir? Quem é? Alguém aí? Gente! Gente! Escutem! Temos que sair daqui. Mas só consigo carregar alguns. O quê? Ela já começou. Espírito! Espírito! Fora daqui, moleque! Tu! Você tem coisa mais importante para fazer. Ele tem razão. Vá. Nós tiramos as pessoas. Eu volto. Eu sei. Ok, gente. Verifiquem as portas. Ninguém pode ficar para trás. Não! Você não sabe o que está fazendo. Eles merecem! O que vai acontecer com ele? Não! O reator! O Quigger alterou ele. Você não vai explodir só o Roxxon Plaza. Você vai explodir o Harley inteiro. Eu não vou deixar você mentir para mim de novo! Vai ter que brigar com ela. Agora é tarde. Eu não vou deixar você fazer isso. Você não vai me pedir. Você não vê o que o reator está fazendo? Está destruindo o Plaza. Derrubando o monumento do Quigger! Vida aqui! Se o Plaza derrubar, vai levar o Harley junto! Quem te disse isso? O Quigger? Nem eu fiz os cálculos! Eu não quero fazer isso, Vida! Então para! Sai! Por que você não me escuta? Por que você não me escuta? O que você não ia conseguir mudar o caminho? Ele não é tão esperto! É esperto sim! Deixa eu parar isso! Sai! Maravilha! Fica longe! A fim que eu conheci, queria proteger as pessoas e não punir elas! É a mesma coisa! É a mesma coisa! Não! Não quero lutar com você! A gente conversa... Depois de os ativar o rea... O reator ainda está ficando crítico! Logo não vai ter como parar ele! Não! Eu não vou fugir de novo! Você era o único que eu precisava do meu lado! Eu sou do seu lado! Dá para derrubar a Roxxon com o que a gente sabe do Nupor! Não vai... Sabe o que eu tinha mais, mano? Sai fora! Sai fora o quê? Não, não, não! Sai, sai, sai! Volta aqui! Sentiu isso? A gente tem que parar o reator! Sai! Sentiu isso! Sai! Se você for desesperado, você deve ganhar uma peça! Em uma vez você... Ele deve apoiar! O que a gente quer dizer? Não vai ganhar uma peça! Não vai ganhar uma peça! Vou ganhar uma peça! Essa peça! Vamos ganhar uma peça! A gente vai ganhar você! Isso! Ele vai ganhar uma peça! Ok beleza, isso Beleza O Beleza está morrendo, está sofrendo Ah olha, uma disputazinha eu gosto Tenha uma licença para eu dizer uma coisa para vocês, não se preocupar A gente vai ficar bem se esse prédio explodir A gente vai ficar bem se o Harley inteiro explodir Se tem ideia é um tipo de seguro que a gente tem, não sei como vai ficar a nossa reputação Depois de ser um subíteo, mas de um atentado dentro do meu peito Não, eu tenho que parar ele Não assim Vai derrubar ele, deixa a ajuda Mas eles não viram a direita A gente tem que parar o reator Eu tentei sair Toma Toma Ah mano, é sério Isso Eu te dei todas as chances de ir embora Parece que ela queria matar ele Não faz eu te matar, você não tem chance Por que continua lutando? Por que? Por que? Eu sou o Spider-Man Eu não tenho o que desviar dele! Eu não tenho o que desviar dele! Eu não tenho o que desviar dele! Eu tenho o que desviar dele! Eu não posso parar o azar da bomba! Vai lá, vai lá, vai lá! Isso! Como assim? Eu não tenho o que desviar dele! Eu não tenho o que desviar dele! Eu não tenho o que desviar dele! Você nunca ouviu? Vamos lá. Ela cansou. Agora sim. Só que não adiantou de nada. O que eu queria fazer. Terceiro. A gente agora foi. Parece que agora foi. Não devia estar sendo assim. Eu posso resolver. Me desculpa. Está tudo bem. Não devia estar. Ah. Ah... 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 Agora eu acho que a gente tem que ir até lá, certo? Ah... Sim... Ele disse que sim, né? Muito... Tempo... Ah... 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 Preciso... Ah... 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 O que é que ele pretende fazer aqui também, né? Não! Vim! Não olhe! Miles... Ok, de novo, vambora! Vim! 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 Leve eles pra longe! Eu não vou aguentar por muito tempo! Vim! 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 Que você... Vim! Não posso? Isso é um homem. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Não! 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 Por favor! Miles! Deus! Fala comigo! Está todo mundo bem. Estamos bem. Todos nós. Não! Ele é tão jovem. Sai daqui, garoto. A gente se vira. Vocês viram o rosto? Você saiu bem. Spider-Man. Valeu. Quem é ele? Aquele cara? Ele é o nosso Spider-Man. O troféu conquistado. O grande sacrifício. É isso aí galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Quero deixar vocês aí com a continuação. E final do Spider-Man. Valeu. Falou. Fui. É isso mesmo galera. O Simon Krieger foi preso. O Aaron Davis, ou seja, o Prowler, entregou ele e a Roxson. O Davis vai cumprir pena, mas pode ser que seja reduzido. Acho que a gente pode tirar uma lição do que aconteceu no Harlem. Juntos, somos mais fortes. E ter o nosso próprio Spider-Man no bairro é legal. Coisa linda. Olha ali. É isso mesmo. Nossa! O que é isso mesmo? É isso mesmo? Isso mesmo? Fica com a mãe. O que é que tem que ter feito? Eu não sei. O que é que tem que ter feito? O que é que tem, cara? O que é que tem, cara? O que é que tem, cara? Tudo bem, mano? De boa. Paulo, a gente se vê. Cara, como eu curto esse traje. Tão maneiro. Eu tenho que ser eu. É isso aí. Pete, as coisas vão ficar mais fáceis. Algumas coisas, sim. Outras nunca ficam mais fáceis. A Roxxon fez isso na periferia porque acha que somos descartáveis. Eu, o Rick, a Finn, o Harlem todo. Eu acho que parte do nosso trabalho é fazer com que eles paguem por isso. Vamos incluir no juramento, Spider. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Em vários processos, a vereadora RKL, Gabriel Morales, falou aos jornais homem para fazer um pedido de fundos públicos audicionais para ajudar com... Sinais vitais bons, sistema circulatório também, atividade cerebral normal... Ele já ficou bastante tempo lá. Senhor Osborn, eu sei que ele é seu filho, mas a doença pode... Tira ele lá, Kurt. Mas nós podemos estar subestimando o perigo de... Eu disse! Tira ele! Agora! Tira ele! Tira ele! Tira ele! Tira ele! Tchau, Fian. Tchau, Fian.